Minha família estava em Itacoara ainda, nessa época eu morava ainda em Itacoara. Depois meu pai veio para Porto Alegre com a firma dele, serialista, tudo bem, grande, ótimo. Mas nessa época eu vim morar com meus tios aqui em Porto Alegre, para estudar no Júlio de Castilho. Mas o Júlio de Castilho era mais um pretexto, vamos dizer, para que eu pudesse estar mais próximo da música, de toda a música, ou seja, do Instituto de Belas Artes da URGS, não era a URGS na época, era o Instituto de Belas Artes Tasso Corrêa, da Prefeitura de Porto Alegre, não era a URGS. Era a Prefeitura? Eu acho que era a Prefeitura. Não, acho que era a URGS Tasso Corrêa, mas acho que era a URGS. Mas a URGS não tinha ainda aqui em Porto Alegre. Eu vou me formar. É, deve saber melhor do que eu era. Eu vou me formar. Então, para estudar, para estar próximo da música, e estando próximo da música, eu fui, eu era metidinho, eu ia procurar mesmo onde estava a música que eu queria. E um desses lugares foi a Farropilha. Eu fui, eu olhei a Farropilha e vi que a Farropilha não tinha nenhum acordeonista trabalhando com o regional do japonês, que era na época japonesa, Antoninho Maciel, Zico, era o tatão de piano. Pessoal não sabe que tinha orquestra nas rádios. Mas tinha orquestra. Claro. A Farropilha tinha uma já sinfônica. Aliás, quase todas as emissoras associadas no Brasil, do Chateaubriand, de sul a norte, muito bem, tinham orquestras nessa época. Então, a Farropilha tinha violinos. Deixa eu contar uma história, rápida, paralela à minha vida. Que a Farropilha, a orquestra da Farropilha com o Campanella, foi que ajudou, quer dizer, é parte da primeira OSPA que teve em Porto Alegre. Quando Pablo Comulos veio do Uruguai para o Rio Grande do Sul e formou a OSPA, a parte da orquestra Farropilha e parte da orquestra do Clube Haydn, essas duas corporações formaram a OSPA, a Orquestra Sinfonica de Porto Alegre. Então, a orquestra, a Porto Alegre já tinha uma bela orquestra, que era a Orquestra da Farropilha. Assim como tinha a orquestra do Marino e do Hernani Marino na Gaúcha também, era uma época que não tinha televisão, não tinha grande diversão de público, eram as rádios mesmo. E eu estou me dando conta agora pelas datas, o Conjunto Farropilha surgiu em 1948, e tu estudaste no julho, onde o Paixão Cortes estudou, e onde surgiu todo o movimento Farropilha. Perfeito. Então, as músicas deles, tu conhecesse lá, deles. Não, conheci na Farropilha, conheci na Farropilha, eu tenho um ano de diferença. Eles chegaram, vamos dizer, ao tradicionalismo um ano antes, porque ninguém não tinha. A tradição começou com Paixão e com Lessa, aqui mesmo, Ivete, porque nem o grande músico gaúcho, que foi, ainda as composições dele são, Radamés Inhata, ele foi para o Rio de Janeiro em 30 e poucos, quando ele foi, ele levou só o Boi Barroso e a Prenda Minha, porque não existia música gaúcha. Não existia música gaúcha. Era cantada, as trovas começavam a nascer e coisas assim, mas como música tradicional, o que nós tínhamos só era a Prenda Minha e o Boi Barroso. Não tinha mais nada. Quem veio trazer isso foi a pesquisa do Abos Alessa e do Paixão Costa, que ampliaram o nosso repertório. No próximo segmento, eu quero que tu me contes como é que é a música gaúcha. Foi usada para divulgar o Brasil? Uhum. E foi. Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com o compositor, arranjador, maestro Tasso Bângel, responsável por um conjunto que marcou o época e faturou prêmios e aplausos, o conjunto Farropilha. O contato com a nossa produção pode ser feito pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa.tv.com.br, ou pelo nosso telefone, 32 30 28 35. Tasso, como é que foi isso? Vocês embarcaram nas asas da Vare. Sim. Como é que foi? Pegaram o cavalo encilhado, né? Sim, Ivete, respondendo objetivamente. Mas como chegamos lá? Em 50 nós já tínhamos saído para representar a Farropilha na primeira transmissão de televisão no Brasil, em São Paulo, quando entrou no ar a TV Tupi de São Paulo, que era uma emissora associada como a Farropilha ao grupo Chateaubriand. Muito bem. Lá fomos nós em 50. Vocês foram mandados daqui ou foram buscados de lá? Eles já sabiam da existência de vocês? As emissoras associadas sabiam. O grupo Chateaubriand foi quem nos buscou. Como representante, concentrando a força toda associada à brasileira. No dia da inauguração da TV Tupi de São Paulo, a primeira do Brasil, o pioneiro assiste a Tupiã comando o show do dia 18 de setembro de 1950, que tem Hebe Camargo e Ivon Cunic como protagonistas do primeiro interlúdio musical. Estava nascendo naquele momento a televisão, o que seria a grande rede associada, que ainda é hoje. Muito bem. E ela mandou buscar. E aí foi o nosso primeiro voo junto, vamos dizer, começando na sua pergunta da Varig. Como chegamos lá? Então, daí nós fomos a São Paulo, inauguramos a TV junto com tantos outros artistas, vivos ainda, presentes, vivos não mais, Hebe Camargo e todo aquele pessoal, todo o grande rádio teatro que nasceria daquele momento na TV Tupi de São Paulo. Então, lá estivemos, fizemos, de São Paulo, fomos ao Rio de Janeiro naquele momento e gravamos o nosso primeiro long play, que, de certa forma, é um long play histórico, porque ele foi o quarto long play feito no Brasil. Até então, eram todos discos quebráveis, de massa quebrável, porque o long play tem uma base de alumínio coberta por acetato. Muito bem. Então, era o quarto. O primeiro foi do Radamés Inhátaly, o segundo foi do Silvio Caldas, o terceiro de um conjunto, um conjunto da noite das boasas do Rio de Janeiro, que me foge o nome agora, e o quarto foi o nosso gaúcho, que nós entregamos para o Getúlio Vargas, no último governo dele ainda, né? Muito bem. Então, é histórico esse, é de 1950 e de 1952. Estão agora quase todos em CD. Isso. Continuam à venda, continuam no mercado. Alguns, alguns poucos, como tem o Farropilha 35, que nós gravamos quando completamos 35 anos de existência do Farropilha. Então, alguns outros, de vez em quando, aparecem uns... É, não tem etiqueta que põem, que copiam, que põem... Mas, deixa lá, tudo bem. Mas tem poucos ainda no mercado, sim. Bom, aí me conta como é que a Vare resolveu contratar vocês. Pois é, então, daí, então, nós, antes, nós fomos, nós já estávamos voando pela Varig, aqui fazendo Argentina e Uruguai, e Peru também fizemos, fizemos Venezuela também, quer dizer, já para divulgar a Varig nos céus das Américas do Sul, no caso. Também fomos com a Varig, como é... Aí, contratados pela Varig. Sim, contratados pela Varig, já voando para os Estados Unidos. Fomos a Washington, na Sede das Nações Unidas. Todas as festividades que o Brasil dava, que a Varig... Naquele momento, em 1957, 58, 58, esse período até 70 e tantos, a Varig dominava os céus das Américas. Era a grande empresa aérea, né? Então, terminou sendo assim, que no fim, nós fomos contratados pelas Relações Exteriores, o Ministério das Relações Exteriores, e juntou com a Varig. Então, daí, realmente, onde posava a Varig no mundo, nós posávamos promovendo as viagens internacionais da Varig, promovendo daí, junto pela união com o Ministério das Relações Exteriores. Quer dizer, os shows que nós fazíamos eram tudo mostrando o Brasil, o Brasil vendendo o Brasil, vendendo o Carnaval, vendendo... Então, daí, nós não cantávamos, nós cantávamos só vestidos pilchados. Só de gaújo, bombaça e bota, e a Iná, a minha esposa e a Estrela, com os vestidos de prenda maravilhosos, lindos, formidáveis. Bom, então, cantávamos pilchados, nós cantávamos Mulher Rendeira, cantávamos o repertório brasileiro, não mais gaúcho, porque, desde Porto Alegre, nós cantamos o repertório brasileiro e internacional. E terminou que esse repertório internacional, nós juntamos, por exemplo, nos shows que nós fizemos na Alemanha, nós, para homenagear o povo alemão, uma das músicas que nós chegamos lá, e era pleno sucesso quando nós chegamos, e nós dissemos, nós vamos aprender esse negócio, para cantar lá, para homenagear os alemães, na festa da Varig, né, e tal. E, então, aprendemos lá, depois trouxemos para o Brasil e gravamos, e até hoje é sucesso no Brasil, porque nós colocamos aqui, que é o Iá. Liechtenstein, a polka, né, que é aí, quer dizer, em Blumenau, em Santa Cruz, todas as... Todas as festas alemãs, ainda hoje, o Liechtenstein é que nós trouxemos, assim como trouxemos também da Rússia, de outra estadia nossa, na Rússia, trouxemos o Noite de Moscou, né, E essa medalha que tu ganhaste na União Soviética? Na União Soviética, nós tivemos três meses viajando pela União Soviética, recepcionados pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia, ligado com o Brasil. Nessa época, o Brasil não tinha relações com a Rússia, não podia ter por causa dos Estados Unidos. Mas quem nos mandou por lá foi o Juscelino Kubitschek, que nós saímos, não me pergunta como e de que jeito os trâmites que foram feitos, mas nós saímos pelo Uruguai, saímos como, não saímos pelo Brasil. O nosso passaporte não tinha passaporte, nós saímos pelo Uruguai, porque não podia sair pelo Brasil, porque daí a Rússia disse, se vocês saírem por aqui, nunca mais vocês vão pisar nos Estados Unidos, vão ficar fechados lá, e nós não queremos perturbar a vida de vocês. Então vocês vão sair como se fossem pelo Uruguai. Mas como foi feita essa coisa? Vocês foram convidados pela União Soviética. Sim, e quem tratou disso foi o governo, por baixo do pano, como a gente diz, foi o Juscelino Kubitschek, nós saímos como emissários culturais do Brasil e fomos por lá. Agora, como fomos pelo Ministério das Relações Exteriores, não dá para explicar, porque é tudo feito por trâmites de outros que não pode vir à luz, porque daí ofenderia outros países. Tu falaste de que a tua esposa fazia parte... Era solista. Pois era solista. Como é que aconteceu? O namoro aconteceu antes, durante o... Não, foi isso, foi... Quando a Iná cantava na Farroupilha nessa época, era solista, não tinha Elisa Regina, a primeira cantora no Rio Grande do Sul, não por ser a minha querida, devia ser a minha querida esposa-mulher, mas ela era a primeira, era uma cantora, uma voz maravilhosa. Mas não gostava de cantar sozinha. Ela cantava sozinha com a orquestra, Campanella, a regenda, aquelas coisas todas. E não gostava. Então ela propôs, falando com o irmão Danilo, ela propôs, disse, olha, eu gostaria de fazer um conjunto. E daí falou isso para o Campanella também. Falou, eu quero fazer um conjunto, vou fazer um grupo vocal e tal. E então falou com o Danilo, e o Danilo falou comigo, falou com o Edi, Edi Vieira Gomes foi um componente primeiro também. Ele não viajou conosco para São Paulo quando nós fomos definitivamente, em 1956 nós saímos definitivamente para São Paulo. Isso eu estou falando de 1948 agora. E aí